Olá pessoal, professor Alberto aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O nosso conteúdo de hoje será raiz quadrada exata, beleza? Mas antes de começar, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que nós colocarmos aqui no canal para você, tranquilo? Então vamos lá. Raiz quadrada exata. Antes de mais nada, nós temos que conhecer a simbologia que representa uma raiz, certo? Nós temos aqui o símbolo da raiz, que é esse v estendido, nós chamamos ele de radical. Nós temos um número que fica dentro desse símbolo que está representado aqui pela letra A, nós chamamos de radicando. Nós temos um numerozinho que fica na posição do v, bem aqui em cima do v, e nós chamamos de índice. Para a raiz quadrada, esse índice é sempre o número 2, por isso que nós chamamos raiz quadrada, certo? E o resultado que eu estou chamando de B é a raiz, tá? O resultado nós chamamos de raiz. Então aqui eu tenho a simbologia que representa uma raiz, certo? O radical, o radicando, o índice e a raiz. Lembrando que o índice para a raiz quadrada sempre será o número 2, e não há necessidade deste índice aparecer, tranquilo? Como calcular a raiz quadrada de um número? Como é que a gente faz para poder encontrar a raiz quadrada de um determinado número? Eu trouxe para cá, para baixo, olha, esse mesmo exemplo que se encontra ali em cima, né? Está aqui, olha, só trouxe para cá. Raiz quadrada de A igual a B. A raiz quadrada desse A só é igual a B se esse B elevado ao quadrado, ou seja, elevado ao índice for igual ao radicando que é o A, certo? Então a raiz quadrada de um número vai ser sempre outro número que elevado ao quadrado resulte no radicando. Logo, a raiz quadrada de A é B, porque se B elevado ao quadrado, elevado ao índice é igual ao A, que é o radicando aqui, tranquilo? Vou fazer um exemplo aqui para você com números, para você entender direitinho, olha só. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4, que é igual a quanto? Para saber qual é o valor que eu quero aqui para representar a raiz quadrada de 4, eu tenho que encontrar um número que elevado ao índice resulte em 4. E aí você já sabe, todos nós sabemos, que é o número 2. Por que é o número 2? Porque se eu pegar esse 2 elevado ao quadrado, vai resultar no radicando que é 4, certo? Então a raiz quadrada de 4 é 2. Nós poderíamos fazer de um outro jeitinho aqui diferente, olha só. Eu vou trazer para cá, eu trouxe para cá a raiz quadrada de 4. Vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Como eu quero um número que elevado ao quadrado resulte no radicando, eu posso muito bem transformar esse radicando aqui em uma potência de expoente 2, porque automaticamente eu terei um número elevado ao índice que é 2. Então eu uso as fatorações para fazer isso. O 4, por exemplo, se a gente fatorar, ele é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então eu já encontrei aquilo que eu estou procurando, que no caso é um número elevado ao quadrado, ou seja, um número elevado ao índice. E qual é esse número? É esse 2 maior aqui que está servindo de base da potência. Então esse 2, ele vem para cá como a raiz. Então a raiz quadrada desse 4 é 2. Por que? Porque se a gente pegar esse 2 aí elevado ao índice, ele vai resultar em 4, que é o radicando aqui da nossa raiz. Tranquilo? Quadrados perfeitos. Eu já vou adiantando para você o seguinte. Olha, nós só teremos raiz quadrada exata de números que são quadrados perfeitos. Todos os números que calcularmos as raízes e os resultados forem exatos, trata-se de um quadrado perfeito. Vou mostrar como encontrar esses quadrados perfeitos aí. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 1 ao quadrado. Se você calcular o 1 ao quadrado, você vai calcular dessa forma. 1 vezes 1, que é igual a 1. Certo? O 2 ao quadrado seria isso aqui. 2 vezes 2, que é igual a 4. O 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é igual a 16. Todos esses números aqui, eles são quadrados perfeitos. E você pode continuar com os números naturais fazendo dessa mesma forma. Então, esses aqui são quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles podem ser representados por um número, um determinado número, elevado ao quadrado. Logo, eles têm raiz quadrada exata. Para você visualizar isso que eu estou falando, eu vou representar aqui, de cada um deles, a raiz quadrada. Se a gente fosse calcular a raiz quadrada de 1, o que eu teria que fazer? Eu teria que encontrar um número que é elevado ao quadrado desse 1. Aí, eu observo bem aqui no início, qual é esse número elevado ao quadrado que dá 1? É o próprio 1, certo? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Posso fazer isso com o 4 também. A raiz quadrada de 4, qual é? Vai ser um número que é elevado ao quadrado de 4. Qual é esse número? Está bem aqui, é o 2. Então, a raiz quadrada do 4 é o 2. Com o 9, calculando a raiz quadrada do 9. A raiz quadrada do 9, qual é? Vai ser um número que é elevado ao quadrado de 9. Qual é o número que está elevado ao quadrado que dá 9? É o 3. Então, a raiz quadrada do 9 é 3. Posso fazer também com o 16. A raiz quadrada de 16 é um número que é elevado ao quadrado de 16. Então, qual é esse número? É o 4. Beleza? Logo, nós concluímos mais uma vez que todos os quadrados perfeitos têm raiz quadrada exata. Beleza? Vamos ver mais exemplos aqui do outro lado. Nós temos aqui a raiz quadrada de 144. Quando o número é pequeno, fica fácil você identificar a raiz dele. Mas quando ele é maior, a gente precisa fazer alguns cálculos para identificar essa raiz. Uma maneira é você transformar esse número em uma potência de expoente 2, como eu fiz lá com 4 no início da explicação. E para isso, a gente pode utilizar a fatoração. Então, vamos fatorar aqui para poder transformar esse número aqui em potência. Vamos lá. 144 é um número par. Então, ele é divisível por 2. 14 por 2 vai dar 7. 4 por 2 vai dar 2. Então, vai dar 72. Que ainda é par, então vai dar por 2. 7 por 2 vai dar 3. Sobra 1. Fica 12 por 2, vai dar 6. Que ainda dá por 2. Que vai dar 18. Certo? Que ainda dá por 2. Que dá 9. Que agora vai dar por 3. Que dá 3. Que dá por 3. Que dá 1. Beleza? Terminamos aqui a fatoração. Nós temos aqui o número 2 se repetindo 4 vezes. O número 3 se repetindo 2 vezes. Então, nós encontramos as potências que representam esse número 144. Eu vou trazer para cá. Vou substituir aqui. Vamos ficar com... No lugar desse 144. Vamos ficar com 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Certo? Bom, eu já disse para você que o nosso objetivo é transformar isso aqui em uma única potência de expoente 2. Então, nós vamos utilizar as propriedades da potenciação para fazer isso. Tá? Se você não lembra como utilizar as propriedades da potenciação, eu vou deixar tanto na descrição como no card aqui em cima um vídeo que vai te ensinar direitinho como trabalhar com as propriedades da potenciação. Beleza? Então, vamos continuar. Bom, esse 2 à quarta, ele pode ser reescrito dessa forma aqui. O 2 à quarta é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Ou seja, eu transformei essa potência em uma potência de potência. Certo? É uma das nossas propriedades da potenciação. Aqui, se você multiplicar esse 2 com esse 2, os dois expoentes, você volta para o 4. Certo? Vamos continuar. Vou repetir aqui 3 ao quadrado. Tá? O que vai acontecer agora? Eu posso calcular essa potência interna que tem aqui. 2 ao quadrado. Certo? Calculando essa potência aí, o que vai acontecer? Vamos encontrar 4. 2 ao quadrado é 4. Aí, eu tenho o expoente 2 lá em cima. Tá? Vezes 3 ao quadrado. Certo? Isso aqui vai ser igual. Vou trazer para cá. Aqui, nós temos um produto de potência de mesmo expoente. Tá? Aqui, a gente pode fazer assim. Posso pegar essas duas bases, colocar dentro de um parênteses e o expoente que for. Certo? Eu transformei um produto de potência de mesmo expoente em uma potência de um produto. Tá? Utilizei mais uma vez as propriedades da potenciação. Depois disso, o que a gente faz? A gente multiplica esses valores aqui. 4 vezes 3 é igual a 12. E o expoente eu vou repetir aqui. Certo? Pronto. Nós encontramos aqui uma potência de expoente 2. Ou seja, um valor, um determinado valor, elevado ao índice 2. No momento que eu encontro isso aqui, eu encontrei também a raiz do número 144. A raiz dele vai ser essa base aqui. É o 12. Por quê? Porque é o 12 que elevado ao quadrado vai resultar em 144. Logo, a raiz quadrada de 144 é o número 12. Beleza? Parece difícil, gente, mas não é. Basta você praticar que você vai entender direitinho. Tranquilo? Mais um exemplo aqui embaixo. Raiz quadrada de 1296. Novamente, vamos utilizar o método da fatoração. Vamos fatorar aqui. Esse aqui é um número par. Então, é divisível por 2. 12 dividido por 2 é 6. 9 por 2 vai dar 4. Sobra 1. Fica 16 por 2. Vai dar 8. Então, vai dar 648. Ainda é par. Ainda dá por 2. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. E 8 dividido por 2 é 4. 324. Ainda dá por 2. 3 por 2 vai dar 1. Sobra 1. 12 por 2 vai dar 6. 4 por 2 vai dar 2. Ainda é par. Ainda dá por 2. 16 por 2 vai dar 8. 2 por 2 vai dar 1. Não é mais par. Então, não vai dar mais por 2. Mas, se você somar os algarismos, que vai dar 9. Então, 9 é múltiplo de 3. Esse número aí é divisível por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Que ainda dá por 3. Que vai dar 9. Que dá por 3. Que dá 3. Que vai dar por 3. Que dá 1. Fechamos aqui a fatoração. O que vai acontecer agora? Nós temos aqui o número 2 se repetindo 4 vezes. E o número 3 se repetindo 4 vezes. Logo, esse 1.296 é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Vamos trazer para cá. Substituir esse número aqui, 1.296, por 2 à quarta vezes 3 à quarta. Beleza? Então, vamos lá. Como no exemplo anterior, o nosso objetivo é transformar isso aqui em uma potência de expoente 2. Automaticamente, quando a gente encontra essa potência de expoente 2, nós encontramos também a raiz quadrada do 1.296, que vai ser a base daquela potência. O que eu faço agora? Vou fazer o seguinte. Como eu tenho aqui um produto de potência de mesmo expoente, eu escrevo 2 vezes 3, que é a base. São as bases, melhor dizendo. São as bases da potência, dando parênteses. E o expoente aqui fora, certo? Transformei esse produto de potência de mesmo expoente em uma potência de um produto. Beleza? O que vai acontecer agora? Eu vou multiplicar esses dois valores que estão aqui dentro. 2 vezes 3 é 6. Então, eu fico com 6 à quarta. Certo? Encontrei uma única potência, mas essa potência ainda não tem o expoente 2. Então, eu vou continuar fazendo transformações. O que eu faço agora? Esse 6 à quarta é a mesma coisa que 6 ao quadrado elevado ao quadrado. Transformei essa potência em uma potência de potência. Se eu quiser voltar para lá, é só conservar a base 6 e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 é 4, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 6 ao quadrado aqui internamente, parênteses, e calcular. 6 ao quadrado é 36. Esse expoente que está fora, eu trago para cá. Pronto. Nós encontramos um número elevado ao índice, ou seja, elevado a 2, certo? Tenho 36 ao quadrado. Logo, eu encontro imediatamente a nossa raiz, a raiz quadrada do 1296, que é essa base aí, 36. Beleza? Encontramos a raiz quadrada de 1296, que é 36. Tranquilo? Bom, gente, agora é com vocês, tá? Basta praticar. Assista o vídeo aí quantas vezes forem necessário. Pratique bastante e fique craque em cálculo de raiz quadrada exata. Beleza? Chegamos ao final desta videoaula. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Não esqueça de compartilhar o vídeo com toda a sua galera, tá? Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações, clicando no sininho e selecionando a opção todos. Beleza? Fique com Deus. Tchau. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.